A mula é um animal híbrido, oriundo do cruzamento de um cavalo com uma jumenta, ou égua com um jumento. Pertence a espécies diferentes, mas são do mesmo gênero. Mas você sabe por que a mula é estéreo e não pode ter filhotes? Vamos entender. A mula e o burro são bichos seios de problemas, porque seus pais são de espécies diferentes, cujos descendentes são estéreos. A mãe é uma égua e o pai é um jumento. A mistura não dá certo. A mula é forte, boa para trabalhar, mas não se reproduz. O número de cromossomos da égua é 52 e do jumento é 56. A mula ou burro nasce com 54 cromossomos, diz o veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse número de cromossomos provoca duas consequências. A principal é que o burro não produz espermatozoides e a mula não tem óvulos. Portanto, não geram filhos. Além disso, os órgãos genitais desses animais não são perfeitamente desenvolvidos. Há alguns casos raríssimos em que o burro ou a mula são férteis. Mas os veterinários não sabem ao certo explicar o porquê isso aconteceu. Há outros animais híbridos como o bardotto, estudo de cavalo com jumento e o zebróide, produto do cruzamento de uma zebra com o cavalo. A união entre o jumento e a égua é estimulada porque o burro é um animal apropriado para trabalho pesado. Já a cúpula entre o cavalo e a zebra só acontece por acidente. O zebróide é bravo e não serve para nada. E esse é o motivo pelo qual a mula é estéreo. A diferença de cromossônio entre o pai e sua mãe. Música 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 Música